Música 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 Tudo? Qual que é o seu nome? Jéssica Jéssica, Jéssica é a primeira vez Jéssica? É E uma sensação boa quando vem aqui pra cima, não é? Sim Claro que é, perfeito Jéssica, deixa eu te perguntar quantos dedos você tem em cada mão? É Em cada Cinco e cinco Isso, cinco mais cinco Dez Dez, claro, né? Conta pra gente, então pode ser, vai lá Tá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez Onze Onze É Ai, professora Onze dedos Nasceu, né? Onze dedos ela tem Ela não tá tua pé, escola É, ela tá tua pé e sina A gente não sabe direito, filha Tão bonita não sabe o dia que você é Não, 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 tá aqui E aqui, tá certo? Aqui a contagem Onze dedos é normal A contagem é onze dedos ela tem É que é assim, ó A minha filha Bruna nasceu com onze dedos Ah Ah, então, perfeito Mas ela tinha um dedo a mais no pé Ela tem? Não Não, não Não, não Na mão Na mão Na mão É só na mão Na mão Pode ser na mão também Mas se não tem É, são dez É, são dez É, são dez É Tá certo? Não Tá faltando Não, o que que tá errado? O que que tá faltando? Dois, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze Bete 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 O que que é? Depois do seis é o quê? Conta você pra ela, vai lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis Bete, oito, nove, dez Aí Aí Tá errado Dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove O que que é? Bete Não Mas você não tem onze dedos Não 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 É, a Branca de Neve, por exemplo Quantos anõezinhos tinha Branca de Neve? Oito Oito, nasceu um Faz tempo a história, né? É, faz tempo, nasceu um Tá certo? Bete Anões Bete Anões É, Bete Anões Não, tá errado É, perfeito Um, dois, três, quatro, cinco, seis Bete, oito, nove Não, Bete Não, é Bete Mas você não tem onze dedos Aprende aonde isso? Na escola Na escola Olha lá, viu, professor? É Vai ter que ver quem vai votar pra melhorar a escola Tudo bem? E o seu nome? Lagartixa Puta merda Lagartixa Não, mas é normal É normal, não Esse nome é normal, André É O seu sobrenome, qual que é? Tixa Tixa Você vim com quem, Lagartixa? Eu vim com a minha esposa, minha neta e minha filha Ah, filha Como se chama sua filha? Como se chama sua filha? Vanessa Vanessa o que? Vanessa Tixa Vanessa É sobrenome, né? É, sobrenome, Vanessa Tixa Tá certo Tá também, sabe por quê? É igual o meu nome É igual o seu nome É igual o seu? É É o seu Ah É que ela tá falando aqui É igual o meu nome É o mesmo nome É o mesmo nome É o seu nome É o seu nome Lagartixa? É, Lagartixa Tixa 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 Você veio com o que, Lagartixa? Com o amigo Ah, amigo Com o amigo Você veio com o que mesmo? Com a minha esposa, minha neta e minha filha A sua esposa, naqueles momentos mais íntimos, tal Ela te chama do quê? De Tixa De Tixa É o Tixa E quando ela tá muito brava Brava? Tixa Tixa Ela já tá uma encostada na voz É Peraí, Lagartixa é normal, né, André? Mas Lagartixa, Tixa Será que vocês não Vocês são parentes? Não, mas é que nem José Silva É, mesma coisa Mas e o sobrenome? Silva É, mas é Silva É, tem um nome de Silva Lagartixa, Tixa, mesma coisa É, não concordo muito porque, né Tá Ele tem o mesmo sobrenome que eu? Ele tem o mesmo sobrenome que eu? Tem, tem Olha lá Não é parente? Não conhece ele Ah, não Tá, merda, viu É Tá, perfeito Vai lá, vai Vai lá, Fih, não Seu nome? Fernanda Fernanda, você veio com quem? Com a minha tia, com a minha mãe e umas amigas Cadê o pessoal da Fernanda aqui? Ah, tá aqui, legal Bem-vinda, tá, Fernanda? Obrigada E seu nome? Bruno Bruno, você veio com quem? Com os amigos Sua amiga, seu deus amigos Ah, a senhora do Bruno Tá ali Tá ali, tá ali, legal Beleza, obrigado Tudo bem, qual que é o seu nome? Natália Natália, tudo bem, Natália Você veio com quem? Com o meu noivo Cadê o seu noivo? Cadê? Cadê? Tá ali, é um show de bola E o seu, qual que é o seu nome? É Letícia Letícia, tudo bem, Letícia? Tá gostando? Aham Vem com quem? Eu vim com a minha família Com os meus pais, meus tios Ah, que legal Bem-vindos Tá bem, vim, bem-vindos, tá? Obrigada Isso, continua aí Seu nome? Celina Celina, você veio com quem? Meu marido Minha sogra Cadê o marido da Celina aqui? Ah, tá ali Bem-vinda, tá? E o seu nome? Sim Hã? Hã? Sim Sim, tá Mas qual que é o seu nome? Sim Ah, sim Tá, você veio com quem? Sim Ah, pô Tá gostando do show? Tá gostando do show? Aham Você quer voltar para o seu lugar, então? Sim Mas você tá gostando, você quer voltar? Sim Você é muito simpática, viu? Obrigado Quem vem com a sim aqui? Ah, tá ali Tá ali Obrigada Ela tá gostando? Você tá gostando do show? Não Não Você acha que ela tá gostando? Não Sim, eu tô Tá Não Ela tem que voltar para o lugar dela? Não Não Não, tá vendo? Você tem que voltar para o seu lugar? Sim Você tem? Tá E ela tem que voltar também? Sim Sim Tá vendo? Não Não É Tá, a gente já vai resolver esse problema aqui, tá? Veio com quem ela aqui? Veio com... Marido e a sogra, né? É, marido e a sogra, é Ah, você gosta da sua sogra? Não 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 O que é isso? 3, 2, 1, olhos abertos! O que é isso? O Bruno! Tudo bem? Seu nome? Bruno. Você atrapalhou bem o show, né? Olha ali, ó. É show de hipnose, não é de dança, irmão. Atrapalhou bem. Quem veio com o Bruno aqui? Porra, atrapalhou. Atrapalhou bem, tá? Lacelou. Não faz mais isso, porque atrapalha, tá? É um show de hipnose, não é de dança. Desculpa. O que que é? Desculpa. Tá bom, tá desculpado. Senta aí. Porque é normal, né? A gente faz esse show há muito tempo, a gente coloca algumas músicas, pra vocês se alegrarem, não pras pessoas dançarem, né? Porque isso não pode. Porque a pessoa muitas vezes quer dançar, só que não pode dançar. O show é de hipnose. Só que quando a pessoa vai dançar, não pode. Na verdade, ela quer dançar, e... e na verdade não... Não, não é possível, né? 3, 2, 1, olhos abertos. Se isso... Ah, aí não dá, né? Não pode. Bruno. Bruno, é. Bruno, né? Você tava ali sentado, eu vou te colocar de castigo, porque não dá mais pra ficar você no palco, tá bom? Tá. Porque você fica dançando, não pode, tá bom? Atrapalhou, Bruno. Atrapalhou feio, viu? Feio. Aplicado isso aí, viu? Você tá... Vem comigo aqui. Bruno veio pro palco, atrapalhou. Não pode. Não, não pode. Não, não pode. Vem cá, ó. Cuidado aqui. Vai lá. Vai lá, volta lá pro seu lugar, lá. O que aconteceu? Ai... Foi você? Não. Foi sim. Não, tô parada. Te beliscaram? É, mas acho que foi ela. Ela? Você beliscou? Ela beliscou minha bunda. Vê aí, Sunny. Me beliscou. Quem? Ele! Não foi eu, não. Não foi, eu senti. Ô, seu Tisha. Cuidado. Não foi eu, não. Tá louco? Mas, senta aqui, então. Senta lá, então, aí. Será que não foi o Jorge aqui? É, foi o Jorge. Hã? Oi? Não, não é Tisha. Ah, é o lagartixa. Não, não é Jorge. É, só pra trocar. Ela tá entre os lagartixas e... Ai, agora eu vi, eu vi, eu vi. Ah, velho. Vai lá, Sunny. Ele também. Hã? Ele me beliscou também. Ô, Jorge. É a Tisha. Ah. Eles tão me beliscando. Fica aqui no meinho, assim, então. Aí, pronto. Putz, não pode, né? Continuar o show. Não, não é pó, hein? É, joga o pó. Mete o pó aí. 3, 2, 1, olhos abertos. Meu Deus do céu. Oh. Você tava de castigo lá, irmão? É. Tava, né? É que não podia voltar pro palco. Você tá meio cansado. É um show de hipnose. Era pra relaxar. É. Tô relaxando. Tá relaxando, tô vendo. Tô vendo. Volta lá pro seu lugar, vai. Senta aí que você deu uma atrapalhada feia. Você atrapalhou feio, viu? É, pelo menos...